Inicial, Portis, a grande figura, está à esquerda, quem está com a bola é exatamente o jogador Moreno. O árbitro olhando, conferindo ali com o Bandeira. Vamos para o pontapé inicial dessa partida importantíssima pela semifinal da Copa Libertadores da América. Direto pra você. Começa o jogo. Começam as emoções em Cali. Movimentação para o lateral esquerdo, Solarte. Domínio de Valverde. Saiu na cobertura, Moser. Júnior. Ficou mal Andrade. Benítez. Lateral esquerdo, Solarte. Apoia bastante. É um jogador bastante rápido. Benítez. E uma entrada mais dura do lateral direito brasileiro, Leandro. E a falta marcada pelo árbitro chileno. Lembrando que pelo outro grupo empataram o Nacional e Penharol 1 a 1. No estádio centenário. Saiu a primeira cobrança de falta para a equipe do Deportivo Cali. Lá vai Alvarez. O que tem de gente na grande área do Flamengo. Levantando Alvarez. Valverde. O apoio de Pachon. O apoio de Pachon. Outra vez, Leandro. Subiu na hora certa o lateral direito do Flamengo. Desviando. Sentindo a cabeça. No choque mais direto com o atacante do Deportivo. É também uma característica da equipe da casa partir logo do início da partida. Procurando exatamente com esses cruzamentos com bolas altas. Levar na base do sufoco. Um perigo maior. Vai se recuperando o lateral direito do Leandro. O arremesso lateral para o Deportivo que permanece aí no campo de ataque. Benitez. Nunes. Estava bastante recuado. Zico. Júnior desce bem. Tentativa com Nunes. Voltava bem afastando. Romero. Lançamento na porta esquerda para Benitez. De calcanhar, Tita. E a falta para a equipe brasileira. Dois minutos, etapa inicial. Zero para o Flamengo. Zero para o Deportivo Cali. Cobrando Tita. Andrade. Adílio saiu para receber. Aí Adílio. Mau. Ortiz. É o grande ídolo. Nascamento na ponta. É bom. Torres. Escanteio para o Deportivo Cali. Mantém a pressão. O Flamengo praticamente não passou do seu campo de defesa para o campo de ataque. Cobrasse lá pela ponta direita para Pachon. Apenas Romero fica no círculo central. Grito de Cali, Cali. Do desvio de cabeça, tiro de meta para a equipe do Flamengo. Lá estava Ortiz. Enquanto isso, bandeira branca. Bom Silvano dava uma branca no doméstico do Flamengo. Dizé Taranto, pôrterido, atender o Leandro. Bom sentação até Raul. Vai jogando com bola curta. Andrade. Figueiredo. Nunes. Toca a bola a equipe do Flamengo. Na perna esquerda, o Júnior. Recebeu, dominou bem. Bom lançamento de Júnior. Boa jogada com o Baroninho. Flamengo marcou apenas a saída de bola com um tiro de meta para a equipe do Deportivo Cali. Esporte e determinação 81. O ano do esporte na Globo. Procura sair jogando pelo campo intermediário defensivo Deportivo Cali. Capielo. Benitez. Bem Figueiredo. Zico voltou. Não adiantou nada. Solarte. Carmação de Moreno. Nunes. Melhor para o ponteiro direito, Torres. Saiu Deportivo. Ortiz. Para Torres. Já marcava a posição irregular, a bandeira do outro lado. Exatamente o senhor Sérgio Vázquez. Contentação na retaguarda do Flamengo. A um jogador bastante experiente. Adílio. Lançamento para Leandro. Boa antecipação de Solarte. Benitez. Ortiz. Levou vantagem, mas o árbitro paralisou para chamar a atenção do jogador do Flamengo. Agora esse Ortiz. Figueiredo. Não é fácil não, hein? Chamou a atenção do Figueiredo, o zagueiro central da equipe do Flamengo. É um centroavante muito rápido. E deu para perceber esse toque de bola aí que ele tira fácil o seu marcador. Alô, Valerio. 0 a 0. Já viu que é difícil. Ortiz por ali, dominou. Era chance. Não! Esplêndido goleiro do Flamengo. Mais um perigo no passional. Uma grande jogada do centroavante, Ortiz. Esse já saiu para o Deportivo Cali. Aí a cobrança. Todo o time do Flamengo bastante recuado. O Zico. Ganhou, dominou, levou. Já já pode levar a pauta, hein? Saiu de duas. O Atlético está sentindo. O Dr. Giuseppe Carco vai agora aqui no meio do campo para tentar medicá-lo. Sai a tentativa de Nunes. Um grande tiro de Nunes passando, assustando a Valência. De um lado e do outro, duas grandes oportunidades. Repare de novo. Está aquecendo o jogador do Flamengo. O jogador Ney Dias, número 19. Ney Dias, portanto, no aquecimento. 0 a 0. Júnior. Da ponta esquerda para Baroninho. Melhor para o quarto zagueiro, Capielo. Recuperação para a equipe do Flamengo. Andrade parece que tem condição, sim. Zico domina bem. Batendo para o gol. E a defesa do goleiro, Valência. 8 minutos, etapa inicial aqui em Cali, direto para você. A Globo mostrando. 0 para o Deportivo Cali, 0 para o Flamengo. Ortiz. Insistindo, ganhando. Tentou levar Muzer. E ele colocou a perna esquerda, mandando pela linha de fundo. Com escanteio para o Deportivo. Com 9 minutos, 2 oportunidades para o Deportivo Cali. Uma descida perigosa de Nunes para o Flamengo. Bom jogo. Pelo menos num ritmo quente, igual a temperatura aqui em Cali. Cobrança fechada, perigosa. Raul! Afasta ali, bem colocado o Leandro. O Raul saiu na curva. Na curva da bola. E o Leandro completou. Vai passando por um sufoco danado aí o time do Flamengo. Cobrança agora pela ponta esquerda. Pois junto ao poste direito, está valendo. Há uma inversão de ponteiros na cobrança dos escanteios. O Torres sai da ponta direita, vai lá para a ponta esquerda. Solarte. Na sobra, Júnior, finalmente acalmando o Flamengo Raul. Vai para Júnior. A inversão de ponteiros é porque o peníteis do ponteiro esquerdo é o mais alto do ataque e o que melhor cabeceia. Tentativa do Deportivo. Boa jogada de Andrade. Se a falta favorece a equipe do Flamengo, apenas a saída de bola não. Deu a falta, sim. Gerson, início de partida. Difícil ou nervoso para a equipe do Flamengo, hein? Perfeito. Mas isso já era previsto. Esse aperto do time do Deportivo. Agora, um detalhe. O Flamengo é que não pode se encolher. O Flamengo tem que mandar no jogo. O Flamengo tem que aparecer também no meio do campo. Tem que aparecer na defesa do Deportivo. Tem que impor o seu jogo, o seu ritmo. Está certo que se encolha um pouco. Mas ele não pode levar 30 minutos, 20 minutos sendo sufocado. Porque o Deportivo não tem esse time todo, não, hein? Está apertando porque está diante da sua galera, está dentro da sua casa, tudo bem. Agora, o Flamengo, um detalhe importante, o Flamengo está errando muito espaço. E quando joga muito fechado assim, um time a base de contra-ataque, ele quando sai, ele tem que sair certo. Ele não pode sair errando os passos que está errando. Então tem que ter um pouco mais de calma e sair também para jogar, porque o Flamengo tem time para isso. Portis, apertado, Raul, dominado. 10 minutos do primeiro tempo, 0 para o Deportivo, 0 para o Flamengo. Leandro. Se errar um passe desse aí, vai complicar. Virando Andrade. Viu bem o Júnior. Decida é boa, boa velocidade, o Nunes penetrando. É para ele. É só dominar, virar, bater. Gol! Nunes para o Flamengo. Mas ele fez tudo certo. O passe de Júnior foi perfeito, ele dominou. Amorteceu na perda direita, com a esquerda bateu. E o gol saiu. 1 para o Flamengo, Nunes. 0 para o Deportivo, na primeira descida organizada. 3 toques na bola. Dá para aliviar um pouco. 11 minutos de etapa inicial. É o primeiro gol do Flamengo na semifinal da Copa Libertadores das Américas. Saiu o Deportivo. Cruzamento fechado, boa saída de Raul. E o Nunes fez aquilo que o centroavante, com muita calma, faria. Há uma diferença no centroavante. Rompedor, que é a característica do Nunes. E o centroavante técnico. Ah lá, Reinaldo. E ele fez o que o Reinaldo faria. Amorteceu, bateu, virou. Com muita consciência. Grande gol de Nunes. Zico. Procura evitar a marcação de Valverde. Está procurando o jogo. Levou vantagem. O ap chileno não quer saber de vantagem, não. Se não sair, pode complicar. Torres. Leva bem a marcação de dois jogadores do Flamengo para o Ortiz. E o arremesso lateral para o Deportivo Cali. Mas como esfriou a torcida calenha. Que é uma torcida quente. 1 a 0 Flamengo. Gol de Nunes. Recuperação do Flamengo. No detalhe, Zico. Zico, o único jogador do Flamengo que já havia atuado aqui no estádio Pátio Calguerreiro. Tita. Lá pela meia esquerda, do lado direito, tem o Nunes pedindo a quase 30 segundos. Lutando com 3. Boa movimentação de Alvarez. Agora o Ortiz não tem essa condição física o tempo todo, não. Leandro. Descida de Adílio. 1 Flamengo, 0 Deportivo. Tita. O Zico está na meia esquerda pedindo o lançamento. O lançamento é para ele bem colocado. Capiello. Olha o Flamengo. Adílio. Zico. Sinal de perigo. Bateu para o gol. Errou. Por pouco. Mas por pouco, assustando o goleiro Valencia. Esporte e a determinação. 81. O ano do esporte na Globo. 13 minutos, 30 segundos, direto de Cali. 1 Flamengo, 0 Deportivo. Alvarez. Melhorou bem o meio de campo do Flamengo. Tita. Levou vantagem. Lá do lado esquerdo para o Ninho. Ainda aposta de bola do Flamengo. Tudo de primeira para a Nunes. Tem condição. Valencia. Da ponta esquerda para a Benítez. Ninguém se interessou pela aposta de bola. O torcedor não gostou. Zico. Se der essa liberdade. Baroninho. Júnior. Arriscando. Carimbou o árbitro Mário Lira. Quando subia, acabou cometendo falta o jogador do Flamengo. São as emoções da Copa Libertadores das Américas, direto de Cali. 1 para o Flamengo. Nunes, 0 para o Deportivo Cali. Andrade. Tita. Houve uma destrução do jogador Solarte. Voltou a tempo. Alvarez. Ortiz. Já começou a procurar jogo na metade da cancha. Ortiz. Leandro. Acomodando ali para a equipe do Flamengo. Valeu a recuperação. Solarte. Ortiz. Três a marcação. Mas ele deu de chaleira. Simplesmente. Raul estava bem colocado. Zico. Veja que a chaleira quase leva o goleiro, Raul. Descida boa do Flamengo. Zico Nunes. Mas foi atropelado o Nunes. Cartão amarelo. Na hora certa, Solarte recebe o primeiro cartão amarelo da partida. Uma descida com muita disposição. Na tabela. Zico Nunes. E o Nunes quase perdeu a cabeça, hein? O braço está para a equipe do Flamengo e da intermediária. Baroninho. Bate forte, se bem que é do meio da rua. Tita. Saiu na cobertura, Capielo. Leandro. Trabalha bem o Flamengo. Finalmente a saída do goleiro Valencia. O Zap fica na reserva. Zap inclusive já defendeu o selecionado colombiano de futebol. Alavarez. Tentando com o Pachon. Ortiz penetrou. Torres. Andrade. Raul acabou sendo atingido. Um para o Flamengo. Zero para o Deportivo. Dezoito minutos. Etapa inicial. Gerson. Melhorou muito o time do Flamengo. Desde a última vez que nós falamos. E o Flamengo está tocando mais a bola. A gente nota também que o Andrade não larga a frente do Figueiredo e do Mozart. É o homem que está muito mais plantado. Ele quase sempre vem a intermediária adversária. Hoje não. Ele não está saindo. Agora o time do Flamengo é exatamente isso. Esse toque rápido no meio do campo. Essa tabela. Porque eles não tem essa habilidade toda que o Flamengo tem. E o Flamengo chega. Se fizer esse toque rápido. Chega com muita facilidade dentro da área adversária. E esses lançamentos. O Zico ainda há pouco fez um... Ia fazer um bom lançamento para o Adílio. Descambado pela ponta direita. Ia pegar o Adílio tranquilo. Isso pode acontecer também. O Flamengo não pode. É aceitar lá atrás o jogo do Deportivo. Ele tem que mandar. Ele, o Flamengo, tem que mandar no jogo. Daí para frente. Desce aí do Adílio para frente. Lançamento para Baroninho. O Nunes no comando. Mas houve a falta. Matou o lance ali no lateral direito. O Pachão. Dezenove minutos no primeiro tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Deportivo Cali. Confimentação para Júnior. Tita. Zico Adílio. Tudo de primeira. Moura zero. Já marcava o Bandeira. Posição irregular. Lá não vale mais nada. Esporte e a participação 81. O ano do esporte na Globo. Descido do Deportivo Cali. Moreno. Ortiz. Tem dois jogadores ali na entrada da grande área. Aprendeu demais o Ortiz. Apenas a posse de bola para a equipe da casa. Ortiz. Cruzamento para Torres. Penetrava também Benítez que é muito alto. Solarte. Moreno. Fecha-se bem a equipe do Flamengo e domina bem a posse de bola. Quer dizer, ganha a bola. Vai sair jogando com um tiro de meta. Completamos os primeiros 20 minutos de partida aqui em Cali no estádio. Pascoal Guerreiro, 1 a 0 Flamengo. Lateral direito, Leandro. Levantou a bola, Dílio. Álvares. Torres. Um apenas cercou e o Leandro tirou. Arremesso lateral para a equipe do Deportivo. Torres. Tinha paralisado o árbitro chileno, marcando uma falta. Uma sola do jogador brasileiro. E observe lá Raul já colocado junto ao poste direito. Esperando a formação de barreira. Deu apenas um lance. O árbitro Mário Lira. Sobrança para Alvares. Cruzamento perigoso. Tirava dali o jogador Nunes. Estava no interior da grande área. Leandro. Tita. Passou sem olhar. Insiste Nunes. Fachon. Não teve outra alternativa, se não soltar para Valência. Ganha bem a posse de bola da equipe do Flamengo. Zico. Penetra Leandro pelo lado direito. Ainda Zico. Deu certo a jogada. Bateu para o gol. Uma bomba Valência. Quase, quase. O Zico ainda chega para completar o lance. Com muita disposição, jogador Zico nessa partida. Armação de Moreno. Torres. Apertou Tita. Está fácil por aí. Adílio. Zico. Lá no comando, o Júnior. A penetração do homem sem bola do Flamengo é que está causando maiores problemas na retaguarda do Deportivo Cali. Foi o que aconteceu no gol quando o Nunes penetrava sem bola e o Júnior também. Lançamento curto até Romero. Tentativa com Torres. Fachon. Armação com Valo Verde. Fachon. Até intermediário vai bem o Deportivo. Depois fica fácil para o Flamengo. Baroninho, o Nunes. Já dentro do campo de ataque da equipe rubro-negra. Andrade. Adílio. Ortiz. Ganha bem. Olha o perigo. Defesa aberta fechando o ponteiro esquerdo. Ainda Ortiz. Tentou fazer o certo, mas um pouco tarde demais. De qualquer forma, escanteio para o Deportivo Cali, que é exemplo do futebol americano. Coloca duas, quatro, seis, oito, dez meninas. Graciosas, meninas. Com um pompom na mão. Tipo torcida americana. Vai a cobrança do escanteio. Fechado, perigoso. Não acontece o gol, ninguém sabe por quê. O Raul estava completamente batido e o jogador. Solarte, que vai retornando. Cabeceou sozinho, sozinho. Veja bem e colocou para fora. Ele conseguiu, hein? Daí a repetição do laço. E todos os águlos. Veja que o Raul ficou. Cabeceou para baixo. Bola bateu na trave e subiu. Permanece um para o Flamengo, zero para o Deportivo. Vai acreditando mais o Deportivo, Moreno. Se enroscou na bola o Benítez. Esporte e a determinação 81. O ano do esporte na Globo. 24 minutos do primeiro tempo aqui em Cali. Vai levantar, Raul. O rebote é do Flamengo. Tita. Nunes. O arrebêncio lateral para a equipe do Brasil. É o Flamengo representando o futebol brasileiro na Taça Libertadores das Américas. Zico tentou se tocar. Beleza de saída de Valência. Baroninho. Não tem goleiro. Recuaram numa fogueira para o Valência. Um pouquinho mais. Elástica a perna do Zico. E o Valência ia ficar sozinho na entrada da grande área. Daí a repetição. Veja bem. Faltou uma chuteira. Enquanto isso o Deportivo vai se organizando. Aô. Paulo César Carpeggiari. Uma análise da partida até agora. A partida está bastante difícil. Nós fizemos o gol num momento importante. E principalmente estamos tentando prender a bola, tocar fácil. Principalmente com vocações no espaço vazio. Nós temos tido alguma facilidade nessa parte. Mas o jogo é muito difícil. Palavra de Paulo César Carpeggiari, treinador do Flamengo. Júnior. Baroninho com Júnior. Nunes. Baroninho ficou ali pela meia esquerda. Adílio. Tita. O lateral esquerdo sentiu a intenção de Tita. Defesa aberta do Flamengo. Precisa ter cuidado. Benítez. Saiu o cruzamento lá para o Ortiz. Quando ele domina é perigo. Olha a tentativa. Moreno. Torres. Mais um escanteio para o Deportivo Cali. Quem vai para cobrar é exatamente Alavarez. Descendo lá para grandear é o Capiello. Que é outro jogador bastante alto. Lançamento fechado. Ele deve ter assistido vários jogos do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira. Porque parece o Eber cobrando o escanteio. Esporte e a participação. 81. O ano do esporte na Globo. 27 minutos do primeiro tempo. 1 a 0. Flamengo. Gol de Nunes. Grande gol. Leandro. Capiello ficou. Marcação era do Nunes. Houve um revezamento perfeito. Desceu o Leandro. Nunes guardeceu. Torres. Bem lá de trás, Moser. Nunes. Na ponta esquerda, Barolinho. Na direita, Tita. Preferiu Zico. Adílio fechando ali. Tita. Ganhou personalidade e ganhou a pauta. Agora veja bem você aonde foi marcada a pauta. Em cima da linha da grande área. Não foi em cima que seria a pênalti. Um passo antes da linha da grande área. Nesse lance que Tita. Cobrança para a equipe do Flamengo. Outro grande momento aqui em Cali. 29 minutos do primeiro tempo. Dico Tita e Barolinho. E Júnior também. Dá para escolher. Barolinho com a mão na cintura. Pé esquerdo. Dá mais para ele, hein? Se bem que o Zico se colocar por cima da barreira. O goleiro Valencia ali está meio apavorado. Lá vai Barolinho. Olha a bomba. Estourou na barreira. O escanteio é na ponta esquerda da parenquipe do Flamengo. Júnior. Não encarregado. Adilho, Nunes, Tita, Zico. Aparece também Mouser. Lançamento fechado. Valencia saía. Quatro e foi de Pachão. Outra vez Pachão. Moreno. Saindo do campo de defesa, o Deportivo Cali. Torres. Zico apertava a marcação. Ganhando a poste de bola o Flamengo. Tita está livre ali pelo círculo central. Nunes também. Figueiredo. Leandro. Tudo de primeira. Tita. penetra Adilho. Prendeu. Leandro. Andrade. Recebendo Mouser na quarta zaga do Flamengo. Adilho. Recuperação do lateral esquerdo. Solardi. Já tinha paralisado, marcando ali alguma coisa. Uma falta do jogador do Flamengo. E a mão. A mão do Adilho. Recupera Nunes. Mouser. Carvação Adilho. Júnior. Disparou Tita. Lá vai Júnior. Ainda Júnior. Nunes. Barolinho fica na posição de comandante de ataque. Boa descida de Adilho. Boa descida de Adilho. Pode sair um bom ataque do Flamengo. Vamos acompanhar. Tita. Muito lento. Agora partiu Tita. Zico. Para Tita. Boa tabela. Valência. Esporte e disciplina 81. O ano do esporte na Globo. 31 minutos no primeiro tempo. Flamengo outra vez com a posse de bola. Zico. Adilho com liberdade. Pode até penetrar. Vai recuando o Paixão. Júnior. Brasico saiu. Bandeirinha deu posição irregular. Já não vale mais nada. Marcou Bandeira. Confirmou o árbitro. Mário Lira. Descendo em boa velocidade a equipe do Deportivo Cali com o Pachon. Valverde. Capielo. Muita indecisão. Álvares. Benítez. Foi lançado Benítez. Leandro. Boa volta. Muito tranquilo. Tita. Vai tocando a bola o Flamengo. Andrade. Para Júnior. Evitou a saída. Nunes pelo comando. Baroninho na ponta direita. Penetra também Adilho. Cortou lateral direito o Pachon. Torres não percebeu Tita, mas levou vantagem. Benítez. Benítez. Torcedor quer maior velocidade por parte do meio campo do Deportivo. Olha o cruzamento de Romero. Passou por todo mundo. Olha a chance do Deportivo. Bateu mal. Bateu mal. Para a sorte do Flamengo, Álvares. Não tinha ninguém marcando ali. Esporte e a disciplina 81. O ano do esporte na Globo. 32 minutos, Gerson. 1 a 0, Flamengo. Esse ataque que o Deportivo fez agora, marcou bem a indecisão no meio do campo e do lado esquerdo do Flamengo. Quem saía para a cobertura do Júnior era o Andrade. Que o Andrade deveria estar marcando este homem que chutou a bola para o gol do Raul. Então esse aqui é o problema aí. Muita gente para frente de qualquer jeito e abre o meio do campo. Olha o Zico. Grande jogada com o Júnior. A tabela era bonita, hein? Exato. E aí? E ficou. Aí não dá para ficar. Porque... Aí, ó. Aí acontece esse problema. Os homens da defesa vão ter que... Vão ser jogados para o outro lado. Tem que ter uma coordenação de movimentos exatamente para um cobrir o outro. Mas... E, logicamente, esse homem que não está na posição tem que vir e completar rapidamente. Porque o Deportivo sai do meio do campo com certa rapidez e encontra o Ortiz, que é um jogador que se movimenta muito. Onde está deixando o Figueiredo e o Môzer tontos ali por causa da marcação do Ortiz. Então eles não podem sair em cima do outro. Esse aqui é o maior problema. Só sabe o Zico. O Bandeirinha. Achou que o último a tocar foi o jogador do Flamengo. Esporte a lazer. 81, o ano do esporte na Globo. Aperta a marcação do campo de defesa do Deportivo. E ganha aposta de bola. Zico. Virou mal. Valverde. Benítez. 35, 10 para terminar o primeiro tempo. Ortiz. Boa bola. Benítez tem condição. Olha o cruzamento perigoso. Passou por todo mundo. Torres. Torres. Colocando para fora. É um festival de gols perdidos no cruzamento de Benítez que você vê. Passa por todo mundo e o Torres pegou embaixo. Mas pegou embaixo da bola, hein? Um misto de embaixo da bola e canela. Para a sorte do Flamengo, o Ortiz perdeu um. Depois da cabeçada, o Romero perdeu outro. E agora o Torres. 1 a 0 o Flamengo. Esse é o placar. Tita. Torres. O torcedor está satisfeito com o Torres. Ortiz. Paixão. Cruzamento para Torres. Bateu o Raul. Sensacional. Sensacional o Raul. Numa boa descida do Deportivo Cali. Sempre do lado esquerdo, hein, Gerson? Exatamente. E outra vez, o Júnior está um pouco mais para dentro. Agora, o detalhe importante também é o seguinte. Os dois laterais, o Leandro e o Júnior, não precisam descer demasiadamente. E outro detalhe, o Figueiredo ou o Moser não podem sair em cima do centroavante Ortiz porque ele puxa um deles dois. Lá na intermediária, não. Deixa aquilo lá para a marcação dos homens de meio do campo. Prende o Figueiredo e o Moser atrás. Quando o Ortiz entrar, um encosta e o outro sobra. Aquela jogada do ponto esquerdo foi exatamente por causa disso. O Figueiredo saía no Ortiz. Na intermediária, o Ortiz virou, correu, meteu a bola no ponteiro esquerdo Benítez e aconteceu o cruzamento. E o Ortiz já estava dentro da área. Então, não adianta atrair o Figueiredo e o Moser. Os dois têm que ficar lá atrás. Deixa essa marcação quando o Ortiz sair na intermediária para os homens da intermediária, quer dizer, do meio do campo, do time do Flamengo, essa marcação. Saiu o Flamengo. Moreno. O Ortiz. Recebeu falta, hein? Falta cometida pelo jogador Moser. Esporte a... 81. O ano do Esporte na Globo. Está acendido a perna do jogador do Deportivo Cali. Para variar o Ortiz. Na repetição, você vê que o Moser acabou pegando com a perna esquerda o Ortiz. Já refeita a falta para a equipe da casa. Que perde por 1 a 0, mas já levou muito perigo lá para o Raul. Batchon. Colverde. Torres. Melhor Moser. Baroninho. Tem ninguém no campo de ataque do Flamengo. Tem que prender ali. Tentar a jogada individual. Boa descida do ponteiro esquerdo do Baroninho. No mano a mano, falta feia merece cartão, hein? Podia ser até um cartão vermelho, hein? A entrada foi desleal, pegando o ponteiro esquerdo do Flamengo, violenta. O Atos não tem necessidade num lance como esse. De dar primeiro o cartão amarelo, para depois dar o vermelho. A entrada foi violenta de Capiello, número 4. O Nunes está pedindo calma ao Capiello. Pedindo que jogue mais na bola e menos do pão, como está sendo até agora. Esporte a lazer. 81 anos do Esporte da Globo. E o Baroninho não está encenando, não. Do jeito que o Capiello entrou, vamos torcer para que nada de mais grave aconteça com o ponteiro esquerdo do Flamengo. 39 minutos e 30 segundos no primeiro tempo, com o placar de 1 a 0. Gol de Nunes a 11 minutos. Por enquanto com 10. Cobrasse de falta para a equipe do Flamengo. Nunes lá na grande área. Nunes já está irritado. Primeiro que dividir com ele, já viu o que vai acontecer, né? Lançamento de 5 para Nunes. Olha a chance do Flamengo com o Tita. E o Tita também entrou e pegou, hein? E tentou, pegou. Acertando o Pachon. Fica ali no gramado, Pachon. Esporte a participação. 81, o ano do Esporte na Globo. Faltando 4 minutos para terminar o primeiro tempo aqui em Cali. E a maca que tinha tirado o Baroninho. Demorou demais, ele saiu andando. Andando não, mancando. Ortiz. Bandeira já tinha dado exatamente a saída de bola, o arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Zico. Moser. Andrade. Daí para Figueiredo. Nunes. Na lateral direita, Leandro. Nunes. Leandro. Tita. Todo time do Deportivo no campo de defesa. Fica apenas o Ortiz aí na cabeça do círculo central. Baroninho. Júnior. Júnior. Andrade. Atire com a bola. Andrade se movimentando para receber. Vai chegar. Evitou a falta dividida. Tita lançado. Bandeira deu saída de bola. Tiro de meta. O ato marcou a falta. Não, só tiro de meta. Esporte a participação. 81, o ano do Esporte na Globo. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. 43 minutos, 30 segundos. Vitória parcial do Flamengo. 1 a 0, Nunes. Levantou mal, Capiello. Bola de presente para a equipe do Flamengo. Tita. Leandro. Antes de receber, foi derrubado. Fica no terreno Adírio. Cobrando para a equipe do Flamengo. Banco do Flamengo. A vida aos jogadores que faltam apenas 2 minutos para que eles segurem a mais da bola. Zico. Levando a marcação de 2 jogadores. Leandro. Passa bem. Tita domina bem. Leandro. Boa tabela. Olha o cruzamento. Perigoso. Valência. 44 minutos. Bom para terminar o primeiro tempo aqui em Cali. Ortiz. Alvares. Júnior. Corta bem e já sai bem. Ospentação quadrada. Que bola que ele colocou para o Adírio. Tita. Evitou a tabela. Romero. Benítez. O Leandro acertou o pé do Benítez. Olhou para o relógio o árbitro Mário Lira do Chile. 45, tempo regulamentário esgotado. Se bem que ele marca uma falta antes. Falta de Solardi. Estava reclamando ali o jogador. Da Colônia, a bola bateu no pé do árbitro. É uma falta técnica. Está aí. Mozer. 45 minutos, 10 segundos. Nunes. Flamengo vai tocando a bola no campo de ataque. Não tem perigo nenhum. Andrade. Final do primeiro tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Deportivo Cali. aqui no estádio Pascual Guerreiro. Gol marcado aos 11 minutos do primeiro tempo. Nunes. Camisa número 9. Ao lado de Tita. Tita, uma boa partida do Flamengo até agora. Exatamente, Oxfam. O Flamengo conseguiu se organizar no meio campo. Tocando bem a bola rápido. Conseguimos um gol do início para tranquilizar. E o time deles perdendo bolas bobas. E o Flamengo criando as oportunidades. Pouco de violência. Bastante. Aqui eles chegam juntos e o juiz deixa seguir a maioria das jogadas. Foi a palavra de Tita. No encerramento do primeiro tempo aqui em Cali com 1 a 0 o Flamengo. Esporte e a determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Você entra em qualquer agência do Banco Itaú. Fala com o gerente. E financia a compra ou construção da sua... Sem alteração. O café de área ali é muito tranquilo. Tiro de arbitragem do Chile. Flamengo vai ficar à direita do seu vídeo nos últimos 45 minutos. Portanto, Agudelo, número 10, no lugar de Torres. Na equipe do Deportivo Cali. Luciano, ao lado de Júlio. Júlio, quais as principais determinações táticas do técnico Paulo Senda Carpigeira? Bem, procurar a movimentação como fizemos no primeiro tempo, procurando tocar a bola certa, para que a gente possa chegar lá. Eu acho que o nosso time conseguiu sair rápido da defesa para o ataque, conseguimos fazer boas jogadas. Movimentação da bola no segundo tempo para a equipe do Flamengo. Barolinho também retorna. Depois daquela entrada mais dura do jogador Capiello. Número 4. Vai autorizar o botapê inicial do segundo tempo, o árbitro Mário Lira. Tudo pronto em Cali. Nunes conversando com o Zico. Pesada de costas. Falava ali com o zagueiro central, Figueiredo. Representante da Confederação Sul-Americana, dizendo que está tudo ok, vai autorizar Mário Lira. Flamengo não mexeu. Sai o Flamengo. Primeira boa, apresentação de Júnior. Barolinho, Júnior. Sentava o lençol. Descida é boa de Agudelo. Estranhando o primeiro escanteio, já animando o torcedor local. Com o braço ali pela ponta direita para a equipe do Deportivo, que preferiu marcar a falta, Mário Lira. Marcou o pé alto. Praxe erguido, dois lances. Lá vai Alvarez. Lançamento fechado. Tirou o Figueiredo. Romero. Benítez. Luta com Leandro. Apenas o arremesso lateral para a equipe do Deportivo Cali. Recuperação de Alvarez. Romero. Barolinho ficou. Descida é boa. Pachon. Pintou. Olha o cruzamento. Olha o gol pintando do Deportivo. Ainda a equipe da casa. Moreno. Outro chuveirinho. Agudelo. Pachon. Aliviando a Dílio. Pelo menos parcialmente. Barolinho é que tem um bico na bola. Lá no campo de ataque, Nunes estava muito atrás. Capielo. Primeiros movimentos do segundo tempo aqui no estádio. Pascual Guerreiro Cali. 1 a 0 Flamengo. Solarte. Solverde. Cruzamento fechado. Raul Ben. Esporte e ação 81. O ano do esporte na Globo. Confimentação com um pouco de lentidão da equipe do Flamengo ganhando um pouquinho de tempo. No início do segundo tempo. Antecipação subiu o cabelo. Tita. Bom lance para o Flamengo. Leandro batendo o cruzado. Olha o gol. Zico de cabeça. Esplêndida intervenção de Valência. Num peixinho do Zico. O Flamengo quase, quase. Marca o segundo gol logo no início do segundo tempo. Uma boa penetração do Leandro que você viu. E o Zico de peixinho. E a defesa foi de Valência. De novo o Flamengo. Zico. Júnior penetrou sem a bola. Ganhou bem Zico. Na dividida o jogador Valverde. Acabou com a poste de bola. Falta que favorece a equipe do Deportivo na intermediária campo defensivo. Decida de Solarte. Álvares. Na participação com Valverde. Tomou Zico. Baroninho Nunes. Vai embora o centroavante do Flamengo. Baroninho vai acompanhando sem bola. Qual seria a intenção? Nunes. Solarte. Na ligação para Valverde. Ortiz procura a bola, mas ninguém dá a bola para o Ortiz. Valverde. Álvares. Benetro Benítez. Muito bem, Figueiredo. Dita com falta. Paralisando Mário Lira. No campo de ataque do Deportivo Cali. Cinco minutos do segundo tempo. 1 a 0 Flamengo de Nunes. Você se recorda aos 11 minutos do primeiro tempo. Capielo. Chama do Pachon. Lá vai Pachon. Mal. Ele é o lateral direito. Deixou o lado aqui completamente livre. Caiu na cobertura Romero. Nunes. Não viu Adílio. E muito menos o adversário. Bandeirinha deu toque. Toque do quarto. Zagueiro Mouser. Cobrança para o Deportivo Cali. Bateu Moreno. Dois na bola. O Ortiz por ali. Bateu de primeiro Ortiz. Mouser foi quem salvou. Escanteio para o Deportivo Cali. A diferença é de apenas um gol. O Deportivo chegando. Jogando praticamente toda a sua sorte. Nesta fase semifinal. Nesses últimos 45 minutos. Claro que depois joga no Rio de Janeiro. Flamengo saindo daqui com uma vitória. Dá um grande passo. Cobrança do escanteio para o Deportivo. Juiz de Escobarolinho não pode ficar pulando ali não. Mas se ele tiver até espaço. Ele pode pular. Fazer o que ele quiser né. Deu cartão amarelo. Mas deu para quem? Para o jogador do Deportivo Cali ou para o jogador do Flamengo? Cartão amarelo para o Marorinho. Lógico. Daí a cobrança para o jogador Benítez. Bateu fechado no perigo. Tiro de beta para a equipe do Flamengo. Mas toda a cobrança de escanteio é um sufoco para o goleiro Raul. Os jogadores do Flamengo reclamam agora da falta do goleiro Raul. Todas as vezes que o corner é cobrado. Um dos jogadores corta do Raul e tenta jogá-lo para dentro do gol. E a imagem foi clara. Isso mesmo. Observe que o Raul é empurrado lá para dentro do gol. Quer dizer, a bola já é levantada, fechada demais. Ainda alguém ainda mete uma mão no peito do Raul. Fica difícil assim. Sete minutos do segundo tempo. Um a zero Flamengo. Figueiredo. Dita. Andrade. Passou sem olhar. Recuperação de Figueiredo. Vai derrubar, sim. Cobrança para a equipe do Flamengo. Esporte é vida, 81. O ano do esporte na Globo. Mário Lira, pitou. Mário Lira, pitou. É uma falta nas proximidades da grande área para o Deportivo Cali. Eu não sei se é uma determinação do Carpegiani, mas o time do Flamengo, depois daquela descida, logo no início do segundo tempo, recua muito. Vai facilitando as coisas para o Deportivo Cali, que tenta a marcação do gol de empate. Muito cedo ainda, hein? Coisas para o Deportivo Cali, que tenta a marcação do gol de empate. Muito cedo ainda, hein? Barreira do Flamengo, já dentro da grande área, cobrindo o canto ali direito do goleiro Raul. Benitez. É homem carregado. Alavares também. Brasso direto esticado. Erguido. Dois lances. Lançamento de Alvares. Cruzamento de Benitez estourando em Baroninho. Mais um escanteio para o Deportivo Cali. Vamos observar a cobrança do escanteio. Bola fechada na pequena área do Raul. Saiu o jogador Alvares para a cobrança. E o desespero aí do número 13, Pachon, está pedindo a bola. Simplesmente isso. E é o próprio torcedor do Deportivo Cali. A não ser que tenha algum torcedor do América aí. Que segura a bola. Que é o grande rival do Deportivo. A bola da arquibancada voltou agora. Pegaram a bola na mesa do representante. Saiu a cobrança do escanteio para o Deportivo. Bateu fechado. Raul bem. Saiu bem. Outro escanteio. Muito aplaudido pelos jogadores do Flamengo. A cada escanteio um problema. Esporte e a participação. 81. O ano do esporte na Globo. 18 minutos do segundo tempo aqui em Cali. Dominão Figueiredo. Mozart. Zico. Que lance de habilidade. Mas está numa fase. Desce aí, Zico. Boa jogada. Grande lance do Flamengo. Olha o cruzamento. Não tem mais goleiro. Olha o Zico. Merecia o gol. Merecia. Ele criou. É o talento. A habilidade. Mas está numa fase maravilhosa. Como é bom a gente ver no jogador brasileiro. Que já é um craque. Já é um ídolo. Mas olha aí. Merecia fazer o gol. Permanece 1 a 0. Portis. Falta. Flamengo permanece. Com o mesmo esquema do primeiro tempo. De vez em quando parte lá para o campo de ato. O Baranin que está mais no segundo tempo aqui no campo de defesa. Percebendo o Romero. Sentiu a perna ali o Nunes. Júnior. E a bola colocada para fora. Esporte é lazer. 81. O ano do esporte na Globo. Nunes continua com o problema. A partida segue. Dolarte. A Alvarin. Está colocando para fora da grandeada. A Baranin que furou. E agora. O torcedor queria ali o penal. E o Flamengo partindo para o contra-ataque. O Lico já está no gramado. Tem a imagem finalmente no Brasil de novo. e sem a imagem foi quando aconteceu a expulsão do Tita. Que deu uma cotovelada no jogador Pachon. que foi muito mais um cruzado de direita do que uma cotovelada no Cautio. Está aí o Pachon. Falta. Esporte e a participação. 81. O ano do esporte na Globo. 24 minutos. Deportivo aperta. Cruzamento lá para Benítez. Espeça. Pertinho dele, hein? O torcedor. Foi uma torção de joelho direito. Está com muita dor. A movimentação do joelho está quase impossível. Temos que tirá-lo de campo. Flamengo vai ter que se defender muito nesse final de partida. Perdeu o Nunes. Perdeu o Tita. Tem 10 jogadores. Desce bem o Flamengo. Zico. Lançamento é para ele. Já é impedido. Impedimento marcado pelo Bandeira. Confirmado pelo Mário Lira. É uma transmissão da Globo para você de Cali. 1 a 0, Flamengo. Jogador Otero. Bastante alto. Figueiredo. O Lico está lá. Número 22. De qualquer forma, Valverde. Júnior. Todo time do Flamengo está retraído. Imagina você agora o que vai acontecer até o final da partida. A não ser num contra-ataque como esse. Flamengo vai marcar o seu segundo gol. Baroninho. Ganhou o Baroninho. Zico. Adílio. Lico. Adílio. Zico vai para a grande área. Lico ao seu lado. Saiu o cruzamento. Tudo torto. Saiu torto porque houve desvio. Portanto, o escanteio do Flamengo. Lá pelo lado direito. Flamengo tem que aproveitar uma descida dessa, marcar o seu segundo gol e se tranquilizar. 27 minutos do segundo tempo. Joga com 10. Tito expulso. No sabete de Baroninho. Muito forte. Esporte e dedicação. 81. O ano do esporte na Globo. Recebendo pela ponta direita, Ortiz. Valverde. Ortiz apertou. Raul. Benjerson, com 10 jogadores. Tito expulso. Flamengo recebendo esse sufoco danado. É muito difícil, hein? Realmente é muito difícil. Mas o Flamengo tem que saber sair disso. Por exemplo, esse chutão aí do Raul não adianta nada. Porque vai ter que brigar o jogador do Flamengo. Que não está muito na frente. Ou pelo menos o ataque. Tem que sair jogando. Tem que prender o jogo. Chamar o adversário para entrar naquele esquema do lançamento e do contra-ataque. Para ficar mais fácil. O Flamengo aceita esse jogo porque o Deportivo Cali aperta demais. E o Flamengo com menos um. Então tem que sair desse sufoco tocando a bola rapidamente. Prendendo quando tiver que prender. Lançando quando tiver que lançar. Para pegar as boas oportunidades na defesa. Porque existe falhas na defesa do Deportivo. E de vez em quando ela fica toda aberta. Aí é fácil do Flamengo entrar. Agora, suportar isso, esse sufoco todo, é difícil realmente. Porque eles estão dentro da casa deles. Com a torcida deles. E um a zero em cima. Isso é um sufoco realmente. Agora o Flamengo sabe sair. Porque tem jogadores para isso. Lá vai levantar, Raul. Não, preferiu colocar fora da grande área. Júnior. Levando o Ortiz. O corte foi do jogador Otero. Levantou Solarte. Zico. Baroninho. Tudo dividido. Zico. Se passasse aquela bola para o Lico. Tinha o Baroninho por ali também. É que o lançamento foi todo errado. O Flamengo tem a defesa aberta do Deportivo. Júnior. Falta feia. Outra falta feia. Matou o lance, o Romero. Esporte e ação. 81. O ano do esporte na Globo. De qualquer forma, é uma boa oportunidade para a equipe do Flamengo. Tem Zico colocado nas proximidades. É pelo lado esquerdo, quer dizer, ele vai bater com o pé direito. Ele gosta, hein? Daí, pode até acontecer o segundo gol do Flamengo. O goleiro, Valencia, ele abre a barreira, que é melhor para ver pelo menos a posição da bola. Júnior. Que bomba! Que bomba! Valencia, bem colocado. Aliás, o goleiro, o ex-goleiro Valdir, que hoje é treinador da seleção brasileira de goleiros, e você pode reparar na repetição, ele sempre dizia que o goleiro deve realmente abrir a barreira numa posição como essa. Quando o batedor coloca, pelo menos ele vê a posição da bola. Zico. Recebeu a falta e já cobrou rapidamente. Leandro. Barolinho. Tentativa de Andrade. Lá vai o Deportivo. Desce bem com Álvarez. Recuperação foi de Andrade. Trinta minutos, trinta segundos. O Flamengo com dez. Tem que suportar mais quatorze minutos e trinta para manter essa vitória muito importante na semifinal da Copa Libertadores. Álvarez. Moreno. Fugiu o Ortiz. Tem a impressão que estava impedido, hein? Raul ali foi bem, o Ortiz. Bandeirinha não deu mesmo. Mas estava realmente adiantado o Ortiz. Um passo na frente de Júnior. Barolinho. Zico. Colocou para Barolinho. Lico do outro lado. Condição legal para Lico é só acreditar. Aí, Lico. Foi seguro. Foi seguro. O árbitro viu e marcou. A falta que favorece a equipe do Flamengo. Quando o Lico cortou, que o zagueiro ficou, tinha meio gol. Boa chance para a equipe do Flamengo. Nessa repetição que você vê na descida de Lico perfeita. Se ele realmente não fosse seguro, partiria com a bola. Mais uma oportunidade para Zico. 32 minutos. 1 a 0 Flamengo. Segundo gol. Aliviaria. Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Relógio é muito importante. 32, faltando 13. Bola mal passada. Arremesso de graça para a retaguarda do Flamengo. Arrela do Alfonso anunciada, mas calcula-se aproximadamente 30 milhões de pesos bolivianos, o que representa cerca de 60 milhões de cruzeiros. Lançamento do quarto zagueiro. Moser. Romero. Boa bola. Benítez batendo. Estava adiantado o Raul. Procurando fechar o ângulo. E agora passou. Repare, quase tocando na trave esquerda. Houve desvio ainda. Escanteio para a equipe do Deportivo. Mais uma cobrança fechada. E agora apenas um tiro de meta. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. 34 minutos, 30 segundos. Permanece um para o Flamengo. Gol de Nunes. Zero para a equipe do Deportivo. Lico. Bandeirinha marcou. Lico empurrou. Vai receber cartão amarelo também ou não? Não, apenas o hábito do Mário Lira chamou a atenção do Lico. Chutou a bola lá para o outro lado. Solarte. Otero. Zico. Pachon. Ortiz. Cruzamento é perigoso. Na trave. No toque de cabeça do ponteiro esquerdo, Benítez, com Raul batido. Ainda o Deportivo. Veja a repetição. Toque de cabeça perfeito na trave, com Raul batido. Lá vai o Deportivo. Tentou a penetração. Ortiz foi lançado. Cobertura foi do Zico. Júnior. Benítez fora de campo. Zico, lençol. Vai embora Zico. Grande lance de Zico. Apenas o arremesso lateral. Bandeirinha do outro lado. Tinha marcado a posição irregular, mas o hábito preferiu marcar a falta em cima do Zico. O braço da intermediária para o Níngel. Virando para Leandro. Ganha bem Solarte. Valverde. Daí a Terral. 35 minutos e 30. Uma bola na trave. 1 a 0, Flamengo. Laçou mal, Raul. Romero. Tentativa com Valverde. Esporte e a ação. 81. O ano do esporte na Globo. 37 minutos. Oito para terminar. Lançamento muito longo para Lico. Romero. Solarte. Otero esperou. Valverde. Néstor Deportivo. Bordiz. Otero. Flamengo todo ele plantado na retaguarda. Desvio de Júnior. Vai perdendo uma longa invencibilidade o Deportivo Cali na Libertadores aqui dentro. Saiu o cruzamento. Olha o Benítez. Júnior. Dominando bem Andrade para a equipe do Flamengo. Zico acompanhando. Lançamento para Baroninho. O arremesso lateral é do Flamengo. 39 minutos e 6 para terminar. São 10 anos de invencibilidade do Deportivo Cali. Cobrança para Andrade. Adilho. Júnior. O Leandro. Na dividida. Ganha o arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Parece que é o próprio Zico. Quem vai para a cobrança. Mário Lina diz que vai descontar. Cobrou o Zico. Lico. Contra dois. Ainda saiu o cruzamento. 39 minutos e 40 segundos. 1 a 0 Flamengo. Olá. Minutos dramáticos desse final da partida. Está bastante difícil. Como a gente previa desde o início. Fazer uma superfissão. E infelizmente o Tifa foi expulso. Uma jogada boa. Uma jogada tola. Mas agora ele tem que aguentar. Frente eu fiquei sem um. Está tranquilo Carpegiani. Otero. Levou o Maroninho. Ortiz. Esse é perigoso. Saiu o tiro. Deu a impressão que foi com a mão. Deu a impressão que o corte foi com a mão. É um lance para a gente ver de novo. E o Muzer. Vamos ver. Você tira dúvida. Esse lance aos 40 minutos. Mão e cabeça. Fica aí para você votar em casa. Torcedor do Flamengo evidentemente deve achar que foi com a cabeça. Prossega a partida. O Muzico lutando na defesa. Dividindo. Moreno. Moreno. Solarte. Lá vai Solarte. Benítez. Na base do Chuveirinho. Ortiz. Raul. E ele marcou o empurrão. Do centro avante. Contra o zagueiro central do Flamengo. Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Na marca dos 41 minutos do segundo tempo. 1 a 0 para o Flamengo. Anselmo. O número 25 vai entrar no Flamengo. Vai jogar 4 minutos. Leandro. Figueiredo. Leandro. Mais uma oportunidade para o Deportivo. Deve sair cruzamento aí para a grande área. Bem de cabeça, Moseiro. Otero. Flamengo só cercando, apertando. Lico. Outro cruzamento. Toque de cabeça errado pela linha de fundo do jogador Agudelo. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Esporte e disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Agora esperar o tempo. Passar 41 minutos, 40 segundos. 1 a 0 para o Flamengo. Deportivo insiste ainda. Moreno. Solarte. Alvarez. Bateu no jogador do Flamengo. Escanteio lá pelo lado esquerdo. Vai todo o time do Deportivo Cali para a grande área do Flamengo. Só fica lá o Romero. E poderia até nem ficar porque o Flamengo está com 10 jogadores. Vai lá o Romero também. Vamos acompanhar a cobrança desse escanteio. 43 minutos. Olha o Otero. Passou pelo Benítez o tiro de meta do Flamengo. Finalzinho de partida. Opinião de Gerson. 1 a 0 para o Flamengo. Bem amigos. Foi uma... Está sendo. No caso. Uma grande vitória do Flamengo. Ele soube segurar o jogo. Passou a maior parte do jogo sendo sufocado. Isso aí eu não estou entendendo. Não entendi ainda isso. Por que esse tiro de meta aí? Para o jogador. Um jogador brigar contra 3, 4. E não ganhou uma. O ataque do Flamengo. Estão todos atrás. O Raul é um jogador muito experiente. Para fazer isso aí. Ele sabe que ele tem que prender o jogo. Olha aí. Então ele sabe que ele tem que prender o jogo. Ele sabe que ele tem que prender a bola. Ele sabe que ele tem que fazer com a tima. Não adianta. Passa um sufoco. A bola vai para fora. O chuta para fora. Os atacantes do Deportivo. Ele coloca a bola e dá um bico para frente. Quer dizer. É um novo contra-ataque em cima do próprio Flamengo. Então ele tem que ter mais um pouco de tranquilidade. Já que ele é um dos experientes do time do Flamengo. Mas segurando bem o jogo. Tentando algumas boas jogadas. Mas sendo sufocado. E assim mesmo. Sustentando esse marcador. Que é um grande negócio que o Flamengo está fazendo com essa vitória de hoje. Até agora sobre o Deportivo. E quebrando uma invencibilidade de 10 anos dentro. É claro. Da Copa Libertadores das Américas. Aqui em Cali. Do Deportivo. Está aí a equipe do Flamengo. 44 minutos. 30 segundos. 1 a 0. Gol de Nunes no primeiro tempo. Júnior. Dando um passo enorme. Dentro das semifinais da Libertadores. Está aí Zico. Ele merece um gol. Jogou muita bola nessa partida. Está aí Zico. Tentativa com o Lico Barolinho. Bateu uma bomba. Passou assustando nesse final de partida. Já consulta o cronómetro Mário Lira. Vai terminar a partida aqui em Cali. O Flamengo vai conquistando dois pontos muito preciosos. Otero. Talvez a última descida do Deportivo. Lançamento lá para Benítez. Pachon. Apenas o arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Mário Lira diz que vai descontar. 45 minutos. Somente os descontos agora. O acelmo se aqueceu. Ficou aquecido, mas não entra. Romero. 45 e 20. Solardi. Bateu para o gol, mal. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Vai pedir a bola o Mário Lira. Deve terminar o jogo. Vai cobrar Raul. O Mário Lira diz que está descontando mesmo. Lançamento de Raul. A sobra do Flamengo. Descida de Adílio. Vai terminar. Termina o jogo em Cali. Grande. Mais grande vitória do Flamengo frente ao Deportivo. Quebrando uma invencibilidade de 10 anos na Libertadores das Américas. Dois pontos preciosos. Um para o Flamengo Nunes. Zero para o Deportivo. Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo.